Música 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 Essa exceção se passai a pena a minha ameaçada, assim... É pra�� que eu gosto e tua sua pena, se derrache longa, Ativou com medo aquela nossa chá, mas tempo em uma hora de invitar, Pode chamar quem é meu, já tenho a sua companhia E a sua vida, junto a minha serva Pode ver a altura, em minha jarela Só um na cidade e pra todo A cidade e praежду Olá e pra agora Eu vou contar o que o que tu és A CIDADE NO BRASIL